Tá louquinha, tá? Peraí! Música nova do Lincoln, Amiga das Tretas, coreografia oficial da Fit Dance. Marca as Amigas das Tretas, Fit Dance, mexe com a gente! Fit Dance Lincoln Música Bailando, jogando no grave Descendo, quicando, bailando, jogando no grave Deus me livre de fofoca, mas eu vi a Tatiana ligando pra Juliana Pra marcar um novo esquema Amiga das treta A Tatiana terminou com namorar Não vai beber a noite inteira Balançar essa rabeta Soltas na cidade Tá na pista, não para não Eu quero ver ela descer até o chão, chão, chão Tá suave, tá sussur E ela empina a rabeta, ela não vai lhe dar juju Tá louco e abra Empinar o bairro, descendo o bairro, quicando o bairro, bailando, jogando, no grave Bairro, descendo o bairro, quicando o bairro, bailando, jogando, no grave Deus me livre de fofoca Mas eu vi a Tatiana ligando pra Juliana Pra marcar um novo esquema Amiga das treta A Tatiana terminou com namorar Não vai beber a noite inteira Balançar essa rabeta Soltas na cidade Tá na pista, não para não Eu quero ver ela descer até o chão, chão, chão Tá suave, tá sussur E ela empina a rabeta, ela não vai lhe dar juju Tá louco e abraçando o bairro, bailando, jogando, no grave Descendo, bairro, quicando, bailando, jogando, no grave Descendo, vai, quicando, vai, bailando, jogando, no grave Descendo, vai, quicando, vai, bailando, jogando, no grave Lingo Descendo, vai, bailando, jogando, 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 jogando. O que é isso?